Esses dias eu vi esse vídeo onde o cara pega várias balas e transforma numa super bala de sorvete E como eu vi várias pessoas fazendo de modo errado, hoje eu vou reproduzir de um modo que dá 100% certo 3 e... Pra começar eu comprei esse saco gigante de bala E agora vem a mágica que ninguém pensou que é pegar um plástico filme e encapar a tampa Então sem rolação que eu tô com a expectativa que isso vai dar certo, bora lá fazer Ninguém pensou em encapar essa tampa Gente, será que isso aqui pode ir no micro-ondas? Eu vou arriscar e vou levar desse jeito mesmo Eu acho que não vai derreter não Eu acho que eu coloquei muito Mas ó, um tá mole, o outro tá duro Pôr a tampa por cima e apertar bem E ficou assim Agora é só abrir no meio e torcer pra não grudar É uma esperança, eu confio Deu certo! Se a gente continuar, comenta aí esse emoji que tá na tela, quem ficou até agora no vídeo E eu vou seguir umas pessoas Só confia Colocar um sorvete aqui dentro Apertar Calma 1, 2, 3 e... Deu certo! E aí E aí